Música Presta atenção Meu Deus do céu Segura, segura Meu Deus do céu Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Só pra você entender o contexto dessa história Os motociclistas estavam dirigindo ali a rodovia Anhanguera Ali entre Campinas e São Paulo Eles estavam de boa na pista de cá O cara vinha com o carro naquele cuide branco Ele veio e fechou o motociclista de um jeito E o cara capotou O cara bateu na lateral no guardrail ali na mureta E o carro capotou na sequência O motociclista contou pra polícia Que ele deu o chute no vidro ali Porque ele não queria que o motorista fugisse O medo dele É que o cara fosse embora A polícia chegou no local, sabe o que aconteceu? Esse motorista foi preso O bafômetro comprovou que ele tava bêbado Dirigindo Aí pasmem os senhores e as senhoras O que você acha que aconteceu? O cara ficou preso, vai responder Porque o cara bêbado não pode dirigir Quase matou uma pessoa Ou Ele pagou uma fiança e vai responder em liberdade Se você optou pela resposta número 2 Você está correto Mais uma vez Ele recebeu o benefício Concedido pela nobre justiça brasileira Ao preso que Não precisava nem ter feito o bafômetro Que hoje não é obrigado a produzir prova contra si mesmo Ele pagou fiança E vai responder em liberdade O único castigo que ele teve Foi o estrago no carro O cara da moto teve fratura Foi levado pro hospital Se arrebentou na porrada Isso aqui pra mim Eu não sou delegado Mas pra mim isso aqui é tentativa de homicídio O cara tentou matar ali Jogou o carro com tudo pra cima do motoqueiro Ah parra, mas você tem que entender Que os motociclistas estavam devagar Não estavam liberando espaço na estrada Dá luz pro cara Dá luz da seta que você quer passar A moto aqui pega 300 por hora O carro aqui pega o que? 150? Agora fazer o que o cara fez é completamente errado Nós precisamos parar com essa guerra que existe Entre motociclista e motorista Pelo amor de Deus Ah, os caras vão buzinando Passando no corredor Não Eu vou fechar o... Não Eu vou chutar retrovisor Não A esquerda tava tudo liberada Aqui ó Espera um pouquinho O cara da moto passa Ele vem da direita Volta do início pra mim Ele vem da direita Os caras tão de boa Na fita da direita Certo? Duas motos grandes Olha lá o cara da onde ele veio Ele vem da direita Ele vem da direita E vai cortar o cara Ele corta E joga o cara no muro Precisa disso? É claro que não Só que não deu nada Responder Vai responder Liberdade Pagou fiança Nem tornozeira eletrônica Não vai usar 2 e 13 Vem pra cá Vamos falar de outra